O Lava Pés não era senão o símbolo da purificação da alma que Jesus operava nos seus apóstolos para os tornar dignos do sublime dom que eles queriam oferecer antes de os deixar. O Cordeiro Pascal, figurado desde há séculos pelo que todos acabavam de comer, era o próprio Jesus. O seu sangue ia correr no dia seguinte pela salvação do mundo, mas não era isso bastante para o Cordeiro de Deus. Ele queria ficar sempre vivo no meio dos homens para de contínuo se emolar pelos seus pecados e todos os dias lhe ser alimento, a fim de o sustentar durante a viagem para a terra prometida. Chegava a hora de cumprir a promessa que um dia fizera de dar a comer a sua carne e a beber o seu sangue. No fim da refeição, tendo instruído os apóstolos acerca do prodígio de amor que o seu coração ia operar, tomou Jesus um dos pães ázimos nas suas santas e veneráveis mãos, abençoou-o, abençoou, partiu e apresentou aos apóstolos com estas palavras. Tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo, este mesmo corpo que vai ser entregue por vós. Depois, tomando um cálice cheio de vinho, abençoou-o e apresentou-lhe, dizendo Tomai e bebei dele todos Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança Que vai ser derramado para a remissão dos pecados E acrescentou Jesus Isto fazei em memória de mim A fim de que os apóstolos e seus sucessores, sacerdotes da nova aliança Perpetuassem a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo Não por meio de uma páscoa comemorativa, como os sacerdotes da lei velha Mas pela imolação nova do divino Cordeiro Que se tornará o sustento das nossas almas e as guardará para a vida eterna O banquete ia terminar Então os apóstolos entretendo-se afetuosamente com o seu mestre Quando num momento lhe observaram, no semblante, uma profunda turbação Com efeito, não podia Jesus pensar em Judas Naquele coração que nada havia de enternecer No sacrilégio que ele acabava de cometer No crime, não menos negro, que estava meditando Sem lá no íntimo sentir-se de lacerar-lhe o coração Era um dos seus membros, um dos seus apóstolos Que se desprendia dele violentamente Para contra ele levar a cabo a obra de Satanás Quis o Salvador tentar mais uma vez trazê-lo ao arrependimento Pondo-lhe diante dos olhos a enormidade do seu crime E o castigo que o esperava Dirigindo-se, pois, aos apóstolos, disse-lhes Em verdade, eu vou-lo afirmo Um dentre vós, um dos que estão sentados a esta mesa E comem comigo Me vai atrair e entregar aos meus inimigos Com tal declaração Começaram os apóstolos tristes e consternados Olhar um para os outros Perguntando se realmente podia haver entre eles Um traidor, a sas malvado Para entregar o seu mestre E como sobre cada um dos presentes Pesava a suspeita Começaram a exclamar todos há um tempo Seria eu o Senhor? E Jesus replicou em tom grave e severo É um daqueles, repito, que seiam comigo E acrescentou esta palavra Fulminante O Filho do homem vai Conforme o que dele está escrito Mas aí daquele Por quem for entregue O Filho do homem Mais lhe valeira Nunca ter nascido Estavam todos aterrados E só Judas E só Judas permanecia calmo Teve até a audácia De perguntar como os outros Sou eu o Senhor? A sua palavra, porém, perdeu-se Entre as outras vozes Mas Jesus Respondeu-lhe de modo Que ele só ouvisse Tu o disseste És tu mesmo E esta resposta Que o devia ter esmagado Não lhe arrancou Um suspiro Uma lágrima Um movimento ao menos De surpresa E de horror De modo Que os apóstolos Não tiveram mais razão Para suspeitar dele Que dos outros Pedro Querendo a todo custo Sair de uma incerteza Que lhe oprimia o coração Assinou a João Para que perguntasse ao mestre Inclinou-se João Sobre o peito de Jesus E disse-lhe Quem é o traidor? É aquele Respondeu Jesus A quem eu vou oferecer Um pouco de pão Embebido em molho E molhou num prato Um pouco de pão E apresentou a Judas Que recebeu Sem a menor comoção Aquele novo Sinal de amizade Mal comeu o bocado Tornou-se Não já escravo Mas um verdadeiro Instrumento de Satanás Então vendo o Jesus Perdido sem remédio Disse-lhe O que tens a fazer? Falo depressa Não compreenderam Os apóstolos O sentido Daquelas palavras E cuidaram Dava ordem Ajuda De comprar Alguma coisa Para a festa Ou de distribuir Esmolas Aos pobres E o maldito Deixando o cenáculo A toda pressa Foi diretamente Consertar Com seus cúmplices As últimas Precauções A tomar Para se apoderarem De Jesus Aquela Mesma noite Ainda algumas horas E o crime Estará Consumado O testamento Do amor Mal tinha Judas Saído pela porta Do cenáculo Quando Jesus Vendo já vir a morte Inrompeu Num como que Canto de alegria Enfim Disse Chegou a hora Do triunfo A hora que Glorificando o filho Vai glorificar o pai E logo Baixando os olhos Para os discípulos Cheios de tristeza Meus filhinhos Acrescentou com ternura Não me restam mais Que uns instantes Para estar convosco Para onde eu vou Não me podeis vós Seguir por hora Sedes fiéis Aos meus mandamentos Amai-vos Uns aos outros Como eu Vos amei Por esta união Fraterna É que todos Reconhecerão Que sois meus discípulos Verdadeiros Como aos apóstolos Não lhes entrava Num pensamento Que o seu mestre Fosse morrer Perguntavam O que significava Aquele discurso Senhor Disse-lhe Pedro Falais em deixar-nos E para onde Ides então Para onde eu vou Não me podes Tu agora seguir Respondeu Jesus Mas segui-me-ás Mais tarde E por que não hoje Replicou o apóstolo Que já começava A compreender Estou pronto Para dar a minha vida Por vós Estás pronto A dar a tua vida Por mim Pois olha Eu te anuncio Que antes Do canto Do galo Já tu me terás Renegado Três vezes Pedro Continuou Protestando Que arrostaria A prisão E todos os suplícios Primeiro Que renegar Do seu mestre Aproveitou-se Jesus Desse incidente Para os esclarecer Sobre todos os perigos Porque iam passar E para os pôr De sobreaviso Contra a própria fraqueza Simão Simão Disse ele Olha que o demônio Vai sacudir-vos Como o crivo sacode Os grãos de trigo Eu porém Orei por ti Para que a tua fé Não esmureça E tu Uma vez Plenamente convertido Confirma Os teus irmãos Todos Com efeito Esta noite Vos escandalizareis A meu respeito Pois está escrito Ferirei o pastor E despessar-se-ão As ovelhas Mas após A minha ressurreição Tornarei a ver-vos Na Galileia Pedro Não dando ouvidos mais Que ao amor Que sentia Para com o seu mestre Protestou Com vivacidade Ainda que todos Fraquejem no perigo Eu não vou Fraquejar E eu te repito Replicou Jesus Que antes do Segundo canto Do galo Tu me terás Negado Três vezes Nunca Nunca Embora tivesse De morrer convosco Nunca vos Renegarei E como O seu chefe Também os outros Apóstolos Fizeram protestos De inabalável Fidelidade Observou-lhe Jesus Que para permanecerem Fieis Em tempo de guerra Era preciso Armarem-se De coragem Quando outrora Vos enviei pela terra Sem bolsa Nem sandálias Faltou-vos Acaso alguma coisa? Nada Responderam-lhe eles Pois bem Hoje tome Cada um Alfoge E bolsa E quem não tiver espada Venda Se faz falta Os vestidos Para comprar uma Porque se vai cumprir O que de mim Diz a escritura Será contado Entre os celerados Os apóstolos Cuidando O que lhes recomendava Não armarem-se De coragem Contra a tentação Mas de uma espada Contra o inimigo Disseram-lhe Senhor Aqui estão Duas espadas Isso basta Replicou Jesus Pois não é Com a espada Que vencereis Pedro Contudo Foi tomando uma Para defender O seu mestre Se alguém Atrevesse A agredi-lo Naquele momento A tristeza Dos apóstolos Raiava quase Na desesperança Não sabiam O que se tramava Contra Jesus E suas pessoas Mas era evidente Que alguma espantosa Calamidade Os ameaçava Jesus Anunciava-lhes Que um Que um Dentre eles O trairia Que Pedro O havia de negar E que todos O desamparariam E que seria Tratado Como um criminoso E até mesmo Abatidos Abatidos Vou partir Eu vou para o Pai Ver antes de Ver antes de crer Mostrai-nos O Pai E nada mais Pediremos Como? Respondeu Jesus Há tanto tempo Que estou convosco E ainda não me conheceis Felipe Quem me vê a mim Vê a meu Pai De quem eu sou A perfeita imagem Como podes tu dizer Mostrai-me o Pai? Então não credes Que eu estou no Pai E que o Pai Está em mim? Ele É quem fala Por minha boca E ele É quem faz As obras Que eu opero Por causa Daquelas obras Prodigiosas Crede pois Que o Pai Está em mim E eu nele Com estas considerações Tão próprias Para os confirmar Na fé Reanimou-se A esperança Dos apóstolos Acrescentou Jesus Que a sua desaparição Não os impediria De estender O reino de Deus Por toda a terra Conforme Lhes tinha prometido Pois ele Lhes havia De comunicar Um tal poder Que operariam Prodígios Mais maravilhosos Que os milagres Por ele Operados E que tudo O que eles Em nome do Salvador Pedissem ao Pai Jesus Lhe o concederia Afim de glorificar Por meio deles Ao Pai Muito amado Estão desolados Ao pensar Que não mais Gozarão Da sua presença Nem das suas Conversas Tão íntimas Sobre este respeito Porém Terá Jesus Ainda bom meio De indenizá-los E então Jesus falou Se verdadeiramente Me tem desamor Disse ele Eu pedirei No meu Pai E ele Vos enviará O Espírito Consolador Que estará Sempre convosco Aquele Espírito De verdade Que o mundo Não pode receber Nem conhecer Nem apreciar Mas que se fará Sentir por vós Porque residirá No vosso coração E eu mesmo Vos não deixarei Órfãos Mas virei Ter convosco Ainda um pouco De tempo E o mundo Já não me verá Porém Vós Vermeéis Interiormente Pois viveremos Da mesma vida E compreendereis Então Que eu estou Em meu Pai E em vós E vós Em mim Eu manifesto-me Intimamente A alma Que me ama E meu Pai E eu Estabelecemos nela A nossa morada E por que motivo Perguntou Felipe Vós não manifesteis Ao mundo Do mesmo modo Porque o mundo Respondeu Jesus Não me quer E não se importa Para nada Com os meus Mandamentos Amém 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 Amém